O personagem teve origem na HQ de 1990, mas ganhou seu filme em 1994. Depois disso, virou personagem de videogame, ganhou série animada e até mesmo coleção de Tazio. Esse filme não é só responsável pelo sucesso desse personagem, e sim pela carreira de Jim Carrey e de Cameron Diaz. E hoje você vai saber como está e por onde anda o elenco de O Máscara de 1994. Mas antes disso, não se esquece de curtir, de se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Agora vamos relembrar um pouquinho do filme. Stanley Ipx é um funcionário do banco de Edge City. Ele tem uma autoestima muito baixa, que diariamente é ridicularizada por seus colegas de trabalho. Sua vida andava sem nenhuma perspectiva até ele encontrar uma máscara, que quando ele a coloca, ela lhe dá poderes para se transformar em uma personalidade que se denomina O Máscara. Todos seus instintos vêm à tona, e agora ele anda pela cidade fazendo e realizando todos seus desejos mais íntimos e também derrotando e atormentando os bandidos. Vamos começar por ele, Jim Carrey, que interpretou O Máscara, ou Stanley Ipx. Ele nasceu no dia 17 de janeiro de 1962. E desde criança, ele já sabia o que ele queria. Ele queria trazer alegria para a vida das pessoas. E ficava horas fazendo caretas e imitações para diverti-las. Com 10 anos de idade, ele chegou a mandar uma carta pedindo uma vaga de emprego para o The Carol Burnett Show, que era um show de comédia de muito sucesso. Mas, claro, foi recusado. Aos 12 anos, seu pai perdeu o emprego e ele teve que viver em uma van com seu pai, sua mãe e seus três irmãos. Com 14 anos, ele foi se apresentar no Yuki Yooks. Era uma casa de shows de stand-up em Toronto. Porém, imagina só, ele já não teve uma infância das melhores. Seus pais já moravam em uma van. Ele teve a primeira oportunidade de fazer o que ele mais gostava. E adivinha só o que aconteceu. O povo não gostou dele, vaiou e xingou. E ele teve que sair do palco. Mas não pense que Jim Carrey desistiu por causa desse primeiro tropeço de sua carreira. Na verdade, ele continuou fazendo stand-up em bares menores. Com 16 anos, ele deixou o colégio e foi trabalhar na zeladoria de uma fábrica. Para assim, poder levar dinheiro para sua família e ajudar dentro de casa. Depois disso, ele voltou a esse bar Yuki Yooks. Mas dessa vez, ele já estava aperfeiçoado. Dessa vez, foi tudo diferente. Ele saiu com muitos aplausos. Logo depois, ele se arriscou e foi para Los Angeles tentar a sorte. Lá, ele começou a trabalhar num show de comédia chamado Comet Story. Logo depois, ele foi para um sitcom, The Duck Factory. Até ganhar seu primeiro papel no seu primeiro filme de 1985. Procure-se um rapaz virgem, como Mark. Em 1986, veio Seu Passado à Espera, interpretando Walter. Em 1988, veio Meu Amante é de Outro Mundo, onde ele interpretava Ypok. Nesse filme, foi muito importante para sua carreira. Nele, ele conheceu o ator Damon Wayan, muito conhecido pelo seu papel em Eu, a Patroa e as Crianças. O ator acabou indicando Jim Carrey para seu irmão, Kenny Wayan, que estava produzindo um show de comédia chamado In Living Call. E esse foi um programa de muito sucesso e acrescentou muito para Jim Carrey. Com o sucesso do programa de comédia, ele emplacou três filmes em 1994. O primeiro deles foi interpretando o detetive de animais mais louco do cinema, Ace Ventura. O segundo foi O Máscara, e para fechar o ano com chave de ouro, veio o filme Debbie Lloyd. Em 1995, ele interpreta o charada em Batman Eternamente, e também dá a continuação de seu sucesso, onde interpreta novamente o detetive de animais, Ace Ventura, em Ace Ventura 2, Um Maluco na África. Em 1997, veio outro grande sucesso, O Mentiroso, interpretando o advogado Fletcher. Em 1998, ele sai da sua zona de conforto e faz o drama, O Show de Truman, interpretando o Truman. Nesse filme, ele acaba ganhando seu primeiro Globo de Ouro de Melhor Ator. E o ganho é... Jim Carrey! Em 1999, veio O Mundo de Andy, onde ele interpretava seu ídolo da comédia, Andy Kaufman. Junto com o filme, veio também uma grande polêmica. Ele decidiu viver como Andy Kaufman. Ele literalmente entrou no personagem. Ele viveu Andy Kaufman. Ao terminar as gravações, ele teve problema psicológico para relembrar de quem ele realmente era, para você ver o nível que ele chegou. Mas isso lhe rendeu o seu segundo Globo de Ouro. E o ganho é... Jim Carrey! Em 2000, veio Eu, Eu Mesmo, Irene, interpretando o Charlie. Em 2003, veio outro grande sucesso da comédia, Todo Poderoso, interpretando o Bruce. Em 2004, veio Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, como Joel, filme que foi indicado ao Oscar. Em 2007, o número 23, como Walter. Em 2008, veio o romance Sim, Senhor, como Carl. Esse foi um dos maiores sucessos da década. Até que em 2014, ele interpreta Lloyd novamente, um dos seus maiores personagens de sucesso, em Debbie Lloyd II. Em algumas entrevistas, ele começa a falar coisas sem sentido. E muitos acham que ele volta a ter depressão, doença que ele já lutou alguns anos antes. E outros acham que ele só está sendo Jim Carrey. E você, o que acha? Seus últimos papéis foi na série Keenling, como Jeff, e ao interpretar um dos maiores vilões do videogame, Dr. Eggman, no filme O Sonic. E uma grande notícia para os fãs do filme O Máscara. Jim Carrey já está confirmado novamente para interpretar Stanley Ipix, em O Máscara 2. Hoje, ele está com 58 anos. Na época de O Máscara, estava com 36. O próximo ator é ele, Peter Green, que interpretou Dorian Tyrell. Você tem uma dada dessa vez? Ele nasceu no dia 8 de outubro de 1965, na cidade de Nova Jersey. Ele é muito conhecido por interpretar vários vilões no cinema. O que muitos não sabem é que sua carreira começou com 25 anos. Foi ali onde ele começou a estudar teatro e se formou em dramaturgia. Mas só foi aparecer no seu primeiro filme no ano de 1992. Filme Laws of Gravity, interpretando Jimmy. Em 1993, ele faz Clean Traven, onde interpreta Peter Winter, um garoto esquizofrênico que tenta recuperar sua filha que vive em uma família adotiva. Seu primeiro papel de destaque veio em 1994, no filme Pub Fiction, como Zed, onde interpretava um policial corrupto. Nesse mesmo ano, ele alavancou sua carreira como Dorian Tyrell, o vilão de O Máscara. E esses dois podem ser considerados seus maiores papéis. No ano seguinte, veio Os Suspeitos e também A Força em Alerta 2, com Steven Seagal, onde interpreta um dos vilões do filme. No final da década de 90, ele foi parar em muitos jornais dos Estados Unidos, que mostravam que ele estava viciado em cocaína. Pois é, ele teve uma grande luta contra a droga, mas depois de alguns anos conseguiu vencê-la. Ele continua fazendo filmes até hoje, mas sem muito destaque. Alguns que eu posso citar são, em 2010, Caçador de Recompensas, como Earm. Ele fez também uma participação especial na série Havaí 5.1, como Rick Pattinson. E na série Just Feud, como Thomas Buckley. Seu último trabalho como ator foi em 2020, na série For Life. Hoje, o ator está com 54 anos. Na época, Joe Máscara estava com 29. A próxima atriz da lista é Amy Yasbeck. Ela que interpretou Peggy Brandon. Stanley, você é o cara mais bonitinho. Ela nasceu no dia 12 de setembro de 1962, em Ohio. Ela começou sua carreira como artista ainda quando criança, quando apareceu em uma foto artística para o brinquedo Easy Back, que era um forninho de brinquedo para meninas. Depois que ela terminou o colégio, seus pais acabaram falecendo. Então, ela se muda para Nova York para ter uma chance. Lá, começou a fazer participações nas séries como Dallas Spice, na década de 80. Seu primeiro papel de protagonista veio no filme Madison, A Sereia, de 1988, interpretando Madison. Mais tarde, ela afirma que esse papel foi um sonho realizado, porque quando ela era criança, amava sereias. Em 1990, veio Uma Linda Mulher, como Elizabeth. No mesmo ano, veio O Pestinha, interpretando Flo, que novamente interpreta no filme O Pestinha 2. Em 93, veio A Louca História de Robin Hood, como Maid Marian. Em 1994, ela ganhou espaço no elenco O Máscara, interpretando Peggy, uma das personagens mais queridas do desenho. Em 1995, veio Drácula, morto mais feliz, como Mina Harker. Em 1998, veio o filme independente Daniel, como Claudio, e Meu Melhor Inimigo, sendo esses seus últimos filmes. Em 1999, ela se casou com o ator John Heater, que se conheceram lá nos sets de filmagem de O Pestinha. Mas o ator veio falecer no ano de 2003. Depois disso, ela não fez mais nenhum filme, só participações em outros seriados. Sua última participação foi na série Pretty Little Liars, em 2016. Hoje, a atriz está com 57 anos. Na época, ela tinha 32. Agora vamos para a atriz Cameron Diaz, ela que interpretou Tina. Ela nasceu no dia 30 de agosto de 1972, em San Diego. E desde criança, ela se destacou pela sua beleza. Aos 16 anos, um fotógrafo de Hollywood a descobriu e fez com que ela assinasse um contrato com a Elite Modeling Agência. E aos 16 anos, ela já estava viajando por países como Austrália, Japão e trabalhando como modelo. Aos 19 anos, ela fez um filme adulto chamado She Is No Angel. Pois é, era um filme adulto, mas não era tão explícito. Mas continua sendo adulto. E esse ela já disse que foi um dos seus maiores arrependimentos. E tentou tirar o vídeo da internet. Mas não conseguiu. Ela continuou trabalhando como modelo até os 21 anos, quando ela voltou para a Califórnia. Ali, ela faz o teste para a protagonista de O Máscara. Ela não tinha muita experiência com a atuação, mas por sua beleza, acabou ganhando o papel. E essa ideia deu tão certo que depois desse filme, ela começou a estudar teatro. Ela começou em filmes independentes, mas não demorou muito para fazer filmes de sucesso, como... Em 1996, na comédia romântica, Nosso Tipo de Mulher, interpretando Heather. Em 97, ela fez O Casamento do Meu Melhor Amigo, onde interpreta Kimberly. Em 98, veio mais um sucesso de sua carreira, Quem Vai Ficar com Mary, interpretando a protagonista Mary. Nesse filme, ela foi indicada ao Globo de Ouro. Em 1999, ela mostra que além de ser bonita, ela também tinha um enorme talento. No filme, Quero Ser John Malkovic, como o lote. Por esse filme, ela foi indicada novamente ao Globo de Ouro de Melhor Atriz. Em 2000, ela ganha um cachê milionário e vira um símbolo sexual, interpretando Natalie Cole, no filme As Panteras. Em 2001, ela trabalhou como dubladora da Fiona, na animação Shrek. No mesmo ano, veio Vanilla Sky, onde ela trabalha junto com Tom Cruise, interpretando Juliana. Mais uma vez, ela foi indicada ao Globo de Ouro, mas não venceu. Em 2003, ela volta a interpretar seu maior papel de sucesso, em As Panteras Detonando. Em 2008, Jogos de Amor, em Las Vegas, como Jack. Em 2010, Encontro Explosivo, como Johnny. Em 2011, veio A Professora Sem Classe, interpretando Elizabeth. Em 2013, ela lança seu primeiro livro, um livro de alta ajuda que ensina as mulheres a cuidarem de seus próprios corpos e se alimentarem bem. Em 2014, vem seus últimos papéis, em Sex Tape, Perdido na Nuvem, como Annie, e também no filme Annie, como a protagonista Annie. Nesse último filme, ela foi indicada ao prêmio de pior atriz, mas não venceu. Depois disso, ela decidiu sair do cinema e dar um tempo para ela. Em 2015, ela se casou com Benji Maiden, vocalista da banda Good Charlotte. Em 2016, ela publicou seu segundo livro. As últimas notícias que temos da atriz é que em janeiro de 2020, ela teve sua primeira filha, Reddix Maiden. Hoje, ela está com 47 anos. Na época de O Máscara, tinha 22. Chegamos ao final de mais um Por Onde Ando. Não esquece de curtir e também se inscrever no nosso canal. Se ainda quer continuar nos assistindo, é só clicar nos vídeos aqui embaixo. É isso aí, até o próximo vídeo.